Na última rodada, o Mecão foi protagonista de uma virada incrível em Teresina e dessa vez joga na Arena das Dunas e conta com o apoio da sua torcida na busca do resultado. Mas o Galo de Alagoas quer mostrar que é capaz de acabar com a festa do mandante. Neste sábado, às 16 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre América e CRB na quarta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil!